Só confirmando, a SEC não vai banir cripto, mas o congresso poderia, mas o congresso poderia. Eu não sei se é dica, se ele está jogando a bola para os caras, ou se já em conversas aqui com a Memetrona, essa foto é tão emblemática, essa foto é tão emblemática, é tão do capeta, né? Então, a foto do capeta, mas é por falar em do capeta, a gente tem mais infos diretamente de onde o capeta planeja as coisas aqui para o nosso dia a dia. Bom dia, mãe investidora, bom dia, Revolts, bom dia, bom dia. Bom, vamos falar aqui rapidinho sobre o PL2303 de 2015, que foi aprovado, na verdade não foi aprovado, foi aprovado o PL, foi aprovado um substitutivo ao PL. Embora ele tenha grandes avanços, ele tem pontos para a gente considerar, tem pontos para a gente considerar. E a gente falou rapidinho dele esses dias, né? Então, a última interação que houve, né? Foi o aprovado parecer para ir para... do Banco Central regular as moedas virtuais, né? Foi no dia 29, a última interação dos caras. E esse... Está aqui o último parecer, né? Ou parecer da comissão, na verdade, que aqui não fala muita coisa, mas tem a assinatura dos caras lá, que é o Expedito Neto e o Gustinho Ribeiro. Eles estão aprovando diversas coisas, né? É o parecer ao projeto de lei 2303, né? Que o original dispõe sobre a inclusão de moedas virtuais e programas de milhagem aérea na definição de arranjos de pagamento, que era isso que eles queriam fazer. Então, inicialmente, quando começou a história lá em 2015, né? Que eu estava, cara, faz tanto tempo isso, é 2015, né? Eles queriam... Colocavam tudo no mesmo... No mesmo... Na mesma cesta. Na mesma cesta. Era uma droga. Deixa eu ver aqui se a gente consegue abrir o inteiro teorcial atualizado ou é o original. Não, esse aqui é o original. Esse é o original. Então, o original, ele tentava colocar moedas virtuais e programas de milhagens aéreas na mesma bacia, né? E regular todas essas... Todo uso, tudo que usa moeda virtual e tudo que usa programa de milhagem, tudo junto, né? Pra colocar eles como chamados arranjos de pagamento dentro do mesmo balaio, né? E é que eles vêm falar de riscos. Como é de 2015, a gente tem que considerar, né? Por exemplo, esse é o original, né? Diz que o Bitcoin foi desenhado e implementado pelo programador japonês Satoshi Nakamoto em 2009. Boa, né? Tá, isso aqui a gente brigou bastante. Eu falo, mano, vocês... Vocês não sabem quem é o cara? Como que vocês estão dizendo que o cara é japonês? Porque o nome é japonês, o cara é japonês automaticamente, né? Porra, os caras têm o dom, né? Os caras têm o dom. Eles chutam o pau da barraca mesmo. Mas e aí vai? Nessa época ainda existiu o COAF. Nessa época ainda tinha o COAF, né? Aqui ele vem falar no projeto de lei que o Bitcoin é cercado de controvérsias, né? E deixa eu fechar aqui. E controvérsias. E vem com as historinhas todas aqui e as... Essa foi a primeira coisa. Pra abrir o projeto de lei, pra começar a trabalhar, né? Isso evoluiu. Pra nossa sorte, isso evoluiu. Ele evoluiu pra nossa sorte, né? No geral. Então, continua sendo o autor o deputado Áureo. Continua sendo... Ô, Matheus, valeu, cara. Valeu pelos três meses. Tamo junto. Deu pelos três meses. É, com a ajuda do primo mexicano Santiago Nakamoto. Pois é, né? Então, aí, ó. O projeto de lei, ele recebeu um substitutivo em que entraram... Putz, cara. Um projeto de lei do deputado Alexandre Frota, que é o... Eu acho que é esse 20 mil... Não, é o 2140. Outro projeto de lei do Áureo, o 2060. O projeto de lei, o 234 também. E aqui, já coloco como deputado relator, o Expedito Neto, o homem que queria criminalizar as criptomoedas em 2017, tá? Então, esse projeto de lei, ele começa a... Bom, a história toda que ele vem explicando, o que são as emendas que entraram, do que elas falam, né? E tal. Mas o que é importante, mesmo o voto do relator, tá ok aqui. Cadê o... Cadê a... Aqui, o substitutivo. Então, toda aquela história antes ali... Eu vou colocar o link pra vocês. Tá, o link no chat. Link no chat. Ah, link no chat. Aí, desse cara. Esse é o substitutivo que foi aprovado e que está indo para voto no Senado. E ele foi aprovado na Câmara, na Comissão. Foi aprovado na Comissão com unanimidade. E vai. Então, primeira coisa, né? Ele não tenta regular as criptomoedas. Pô, não tentar regular as criptomoedas, eu já acho que é um ganho enorme pra gente, né? Ele tenta, o que ele faz? Ele regula as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então, esse nome, ele surge. Ele surge. Então, primeiramente, eles passam a adotar, ao invés de falar de criptomoedas, eles passam a chamar de ativos virtuais. E eles não tentam regular os ativos virtuais mais. Eles tentam regular as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Até aqui, tá interessante a coisa ainda. Poxa, a gente vê que todo o trabalho que a gente teve de audiência pública, de falar com os caras, de educar, alguma coisa andou. Você não regula a criptomoeda. Você regula quem opera a criptomoeda. Os ativos virtuais, de acordo com o que o cara tá fazendo, né? Então, esse projeto de lei, ele vem com algumas coisas, né? Logo de cara, ele fala das prestadoras de serviços virtuais, que poderão... Aqui já é pesado, né? Prestadoras de serviços virtuais, mas quem são? Aí eles definem mais embaixo, a gente vai ver quem são, né? Diz que ela só pode atuar no Brasil mediante prévio registro. E é aqui que a gente vai parar um pouquinho, já já, pra falar aqui, né? Porque eu registro. O que que não tá incluído? Não inclui moeda nacional, moeda estrangeira. Não inclui a moeda eletrônica. Como o Brasil já trabalha com moeda eletrônica. Não regula instrumentos que proveem o titular acesso a produtos ou serviços especificados. ou benefícios provenientes desses produtos ou serviços. Tipo pontos e recompensas, programas de fidelidade e tal. Então, se você tem um produto virtual, digital, tokenizado, né? Que te dá acesso a produtos, serviços e tal. Não considera. Ele não regula. É positivo. Isso aqui, cara, foi uma briga. Foi uma briga. Que são aqueles tokens utilitários, saca? O token te dá acesso, o token te identifica, né? Ele te... Pô, ele te dá um benefício. Ele te dá um benefício a produtos e serviços, né? Te dá um desconto. O fato de você ter aquele token. Então, entrou um negócio interessante aqui. Ele não era previsto antes. E ele tem muito a ver com o que a OriginalMai trouxe de contribuição. E outra coisa que não vale, né? São as representações de ativos, cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento. Ou seja, se já estiver regulado como valor imobiliário e ativo financeiro, eles não vão... Já tem regulação. Não vão se meter. Já está, né? E aí vai competir ao órgão ou entidade da administração pública exercer a lei, que já existe. Eles falam que a prestação dos serviços de ativos virtuais deve observar certas diretrizes. Livre iniciativa, livre concorrência. Sem reserva de mercado. Boas práticas de governança. E abordagem baseada em riscos. Segurança da informação e proteção de dados pessoais. Proteção e defesa de consumidores e usuários. Proteção à poupança popular. Solidez e eficiência das operações. Prevenção à lavagem de dinheiro. Financiamento de terrorismo. Para nada. Beleza. Nada demais até aqui também. Espera-se que a pessoa... O prestador de serviço de ativos virtuais tem que observar essas diretrizes básicas para poder operar. E aí vem no artigo 5. Quem são esses caras? Quem são esses caras? E aqui que ele é meio... Pode ser um pouquinho nebuloso. Ele deixou uma área cinzenta que, ao meu ver, gostaria de consultar advogados de plantão que entendam bastante do assunto. Mas tem uma partezinha aqui que é um pouco nebulosa. Então, quem são os prestadores de serviços de ativos virtuais? É a pessoa jurídica. Você tem que ter um CNPJ. Então, ele está falando assim, vamos regular quem é CNPJ. A pessoa jurídica que executa em nome de terceiros. Ou seja, você é uma pessoa jurídica e vai fazer alguma coisa em nome dos outros. Pelo menos um dos serviços de ativos virtuais entendidos como? Eles delimitam aqui. Troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou moeda estrangeira. Está muito claro que é exchange. Troca entre um ou mais ativos virtuais. Se você for um CNPJ, mesmo que você tenha uma DEX e você tenha um CNPJ por trás, você caiu aqui. Então, porque ele deixa claro. É uma pessoa jurídica. Executa em nome de terceiros. Uma DEX, se ela não for uma pessoa jurídica, como um anônimo, ela não se enquadraria. Não é uma pessoa jurídica. Agora, se tiver uma pessoa jurídica por trás, se tiver uma pessoa jurídica por trás, aí você está pego. Bom, se você fizer custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais, essa parte aqui eu achei ela meio nebulosa. Por quê? Se você faz custódia ou administração de ativos virtuais, para mim é muito claro. Você está cuidando dos ativos virtuais, porque você é uma pessoa jurídica, que está executando em nome de terceiro a custódia ou administração dos ativos virtuais. Você está cuidando dos criptos dos outros. Então, que você se responsabilize. Certo? Mas e se você tiver criado instrumentos que possibilitem o controle sobre ativos virtuais? Por exemplo, uma wallet. Você é produtor de uma wallet. Você é um terceiro, mas você não está fazendo em nome de terceiro, mas você está criando um instrumento que possibilite o controle sobre ativos virtuais ou uma plataforma você pode não estar atuando em nome de terceiro. Bom, se você não está atuando em nome de terceiro, então é essa parte que pode trazer essa confusão, saca? Porque a pessoa pode entrar na plataforma e fazer por ela mesma. Então, está safe. Mas se ela... Aqui está muito claro, né? Que é em nome de terceiros. Então, acho que o que manda é aqui em cima. É uma plataforma. Mesmo que você crie um instrumento que possibilite o controle sobre os ativos virtuais, mesmo uma wallet, essa pessoa jurídica está executando em nome de terceiro ou não? Por quê? A wallet. A wallet é da empresa. Então, ela executa em nome de terceiro, mas a chave privada é do cara. Percebe que ela bagunça e pode... É o que o advogado adora, né? O advogado adora utilizar a interpretação do que não é claro para fazer uma lambança e determinar o que pode ou o que não pode. Então, eu acho que nesse momento aqui, a forma como o texto está colocado, ela dá margem à interpretação. E é aí que os caras vão para a briga jurídica. É aí que o advogado fica rico. É aí que startup não consegue botar produto no ar. E a outra aqui, a quinta, então é, considera-se prestadora de serviços de ativos virtuais, a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros a participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Aqui também entra os ou e os ex, que se até os programadores que trabalham com lógica exata se confundem, imagina na cabeça de um advogado. Por quê? Participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais ou participação em serviços financeiros e abre parênteses, estou falando de lógica de programação, e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Porque seria a prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou prestação de serviços relacionados à venda de ativos virtuais. Saca como você consegue utilizar a lógica e fazer uma bagunça aqui? Porque a lógica não é lógica quando não tem... Se eu estivesse programando, provavelmente aqui teria um parênteses, né? Porque esse E englobaria essa parte toda. Ou é o parênteses está aqui na frente, é isso aqui, porque tem um E, ou venda de ativos virtuais. Né? A prestadora de serviços é a pessoa jurídica que executa a venda de ativos virtuais em nome de terceiros. Né? De uma maneira ou de outra, a prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor não está clara, porque eles não falam quem é esse emissor e emissor do quê. Então, se você ajuda... Onde que eu quero chegar? Se você é um consultor, você tem uma empresa de consultoria, e você prestou o serviço ajudando um emissor a fazer sua emissão de NFTs, por exemplo. Né? De NFTs. Você ajudou um emissor a emitir o seu token. Você, consultor, precisa ter sua empresa registrada no Banco Central? Percebe? Não está bagunçado? É o que tu colocou. Está ambíguo. Está ambíguo. Né? E aí, você pode fazer uma bagunça aqui, cara. E aí, ela vai para a interpretação. Não está claro. Então, os itens 4 e 5 dão uma margem estranha aí para a interpretação. Saca? É isso que o Matheus colocou. A ideia é ficar ambíguo para que você sempre se ferre. Então, se você, meu amigo, você está com uma consultoria de... que vai... Uma consultoria de criptomoedas que ajuda o artista a fazer a emissão dos seus NFTs, ajuda a empresa a fazer a emissão dos seus tokens, pode ser com muita força que você caia aqui nessa definição e que você tenha que registrar a sua empresa de consultoria em software no Banco Central. Olha só. E aí? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Então, Igor, ele está falando aqui que considera a prestadora de serviços de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros. Se o Flow está lançando seus próprios NFTs, é produto do Flow. É produto do Flow. Tá? Outra coisa que eles colocam na parte de ativos virtuais, eu não sei se ele fala aqui. Criptomoedas. Bitcoin. O que é isso? Criptomoedas. O que eles consideram um ativo virtual? A representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Então, se é um NFT com propósito de investimento, cai na regra. Né? Porque ele está lidando é uma... Mas aqui, como eu disse, ele está regulando as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Não está regulando o ativo virtual. Ele está falando aqui o que é o ativo virtual. Né? E aí, ele exclui o resto. E aqui, ele fala quem são as prestadoras de serviços que estão sendo reguladas. Né? São as empresas, pessoas jurídicas que executem nome de terceiros para o outro, pelo menos um desses serviços que estão listados. então, se o Flow utilizou de ajuda de uma empresa, de uma prestadora de serviço para gerar o seu NFT, pode ser que ela caia aqui. Tá? Pode ser que ela caia aqui. Mas, está ambíguo. Está no pode ser. E aí, o fato de estar ambíguo pode, cara, criar um caos, trazer uma, trazer uma, momentos de escuridão para esse projeto, para o ambiente de cripto, para quem trabalha com cripto, né? É consultor. Ah, puta, tem que ter uma empresa registrada no Banco Central. Pode ser. Nossa, eles criaram uma empresa que cria NFT. Então, se eles forem prestar serviço para terceiros em nome de terceiros fazendo prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor e não são eles, pode ser que essa empresa tenha que se registrar no Banco Central. Tá? Então, o Poder Executivo ainda vai atribuir um ou mais órgãos para disciplinar esse funcionamento. Eles falam em algum momento aqui de Banco Central e tal, que vão fazer, supervisionar, para lá, essas coisas todas. E aí, eles fazem, tem uma coisa que é interessante aqui. Aqui, as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão prestar exclusivamente serviços de ativos virtuais ou fazer outras atividades. Beleza. Né? Então, esse serviço de ativos virtuais, serviço de ativos virtuais, muito provavelmente, cara, os caras fizeram para enquadrar mesmo e vai por todo mundo. Tem seis meses para entrar em vigor. Então, vai ter muita discussão, vai ter muita treta em nome disso aqui. E aí, cadê? Bom, eles definem multa, ó, quem organizar, gerir, ofertar carteiras, intermediar operações envolvendo ativos virtuais com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardi ou qualquer outro meio fraudulento, quatro a oito anos e multa. Né? Então, eles deram uma ajustada aqui. Aí, fazer, outra lei, né, que os caras estão mudando a redação, fazer operar sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa à instituição financeira, inclusive de distribuição de valores imobiliários, blá blá blá, multa. A pena será aumentada de um a dois terços se os crimes definidos na lei forem cometidos de forma reiterada por intermédio de organização criminosa ou por meio de utilização de ativo virtual. Pô, então, se a organização criminosa ou usou ativo virtual, aumenta a pena. Tá? Então, já socaram a lei aqui para aumentar a pena. aí adicionam tal, essa lei aqui, eu não sei, qual que é o artigo 10, manterão o registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos imobiliários, ativos virtuais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro. Então, eles só incluíram aqui, né, qualquer empresa que faça manipulação de ativos, vai ter que manter, vai ter que manter registro de todas as transações. Tá? E aí é isso, isso aqui foi aprovado na comissão, já vai passar, agora tem os trâmites legais lá, Câmara-Congresso, veto ou não veto do Presidente da República, volta para Congresso e veto o Presidente da República e aí vira a lei, tem seis meses para isso aqui passar a entrar em vigor. Então, como eu disse, tem umas partes que são bem cinzentas aqui. Cadê? Ô, meu Deus, perdi. Os caras tipificaram fraudes, né, na prestação de serviços de ativos virtuais, tal, isso aqui a gente viu agora, ah, tá aqui, ó. Opa, opa, aqui. Né, então, esses itens quatro e cinco. dessa nova lei itens quatro e cinco pra mim, pra mim, eles estão abrindo margem à interpretação e, como eu disse, só o cinco aí a gente já pode, cara, quem é programador sabe a treta de e e ou portas lógicas, portas lógicas, né, e aí é participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados a oferta por um emissor ou venda ativos virtuais ou participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados a oferta por um emissor ou venda ativos virtuais. Eles não sabem usar e ou ou, definitivamente. Aqui, pra quem é programador e interpreta lógica sabe que essas portas lógicas estão mal colocadas e isso pra advogado, cara, só isso vai trazer muito espaço pra treta. Muito espaço pra treta. Por quê? Por quê? Se for participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados a oferta por um emissor, cara, se eu não tô participando de serviços financeiros, eu tô livre pra dar consultoria, não preciso registrar, certo? Agora, se é participação em serviços financeiros e, aí abre parênteses, prestação de serviços relacionados a oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais, se é serviços relacionados, né, a venda de ativos virtuais ou serviços relacionados a oferta por um emissor, aí talvez eu tenha que me enquadrar. Percebe? É bagunçado, né? Precisa de dois itens, de três aqui. Agora, se o parênteses estiver na frente, pode ser um item só, porque é um ou outro. É, é, é tenso, viu? É tenso. Então, só essa já dá magro. Isso aqui já é briga de advogado e é advogado e já viu, é dinheiro. Ó o Petri, esse ou tá mais próximo ou clássica ou que os dois podem ser verdadeiros, se for o caso, você vai ser taxado. É, se os dois forem verdadeiros, então, eu acho que eles vão tentar te taxar, te enquadrar aqui, vão tentar te, vão tentar te enquadrar pra te taxar. E aí, tem instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais. Não tá claro que tipo de instrumento que possibilitem controle sobre ativos virtuais. Não tá definido o que é um instrumento desse. E aí, você cria uma wallet você criou um instrumento que possibilite controle de ativos virtuais. Né? Aí, você tá criando em nome de terceiro. Você, imagina, você é uma casa, uma produtora de software, uma software house que está fazendo para um, para uma empresa final, que está fazendo em nome de terceiro, um instrumento que possibilite o controle sobre ativos virtuais. então, você é uma terceirizada, uma software house, produz software, que está criando um software de wallet para uma outra empresa, que é um instrumento que possibilite controle sobre ativo virtual, tá fazendo em nome de outra pessoa, aí você tem que registrar sua software house no banco central. Eu não tô brincando, isso aqui é, cara, é feia a coisa. entendeu? Isso traz margem, cara, traz uma margem, mas você tem uma software house, você vai fazer um, um software qualquer, de qualquer site, de qualquer, para NFT, você vai fazer um software que vai fazer compra e venda de NFTs porque você foi contratado para fazer. Você tem que ter tua empresa registrada no banco central? Porra, ruim, né? Ruim, né? Mas então, tá aí, colei, né? Coaf, que já nem é mais Coaf, né? Os caras já atualizaram o site lá, é UIF, UIF, agora é Unidade de Inteligência Financeira, Coaf é coisa do passado, agora a moda é UIF, né? E é isso aí, saiu até em mídias internacionais, é... É que eles colocam que tenta fazer o Brasil pagamento, uma moeda, uma moeda, payment currency, tipo, transformar o Bitcoin numa moeda de pagamento legal. Não é isso. Eu até fiz um post no Twitter mais cedo. O Brasil não vai ter... Essa lei, tá muito clara, a gente leu aqui, ela não transforma o Bitcoin, as criptomoedas em moedas legais. Ela tá regulando os prestadores de serviço, tá? Tá regulando os prestadores de serviço. Foi isso que foi aprovado, a não ser que tenha uma outra aí. Mas o que ele fala, ó, a lei aprovada 2303, 2303, 2015, é essa que a gente acabou de ver. E meus amigos, o Brasil não tá seguindo os passos de El Salvador. É muito claro, esses caras não sabem o que eles escreveram aqui. E muitos outros portais estão comparando o Brasil sendo o novo o novo El Salvador. O Brasil caminhando pra se tornar El Salvador. E não é isso! Não é isso! Tá muito longe, muito longe de El Salvador. O que a gente acaba, a gente acabou de ver aqui, ó, a gente acompanhou, a gente leu aqui de ponta a ponta. Tá? Anos luz longe, né? Você já pode comprar pizza com Lightning Network. Pode, Gaut, pode, pode, poder pode. Mas, o que a mídia tá empurrando? Cara, não, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, o Douglas colocou lá, o Brasil tá seguindo os próprios passos em círculos há muito tempo, né? Então, então, vamos ver. Mas, M Gouveia, não é, cara. Eles não estão transformando ativo financeiro, não estão falando nada disso. Eles estão definindo o que seria o ativo virtual e eles estão regulando quem trabalha, quem presta serviço em nome de terceiros pra lidar com os ativos virtuais. Porque a gente tá na era ainda do Bitcoin e da criptomoeda, cara. Não tá se falando. Aqui, eles, eu achei positivo todo, obviamente, tem lados positivos e lados negativos. Os negativos, eu comentei aqui com vocês. Como o lado positivo foi a separação clara ativos virtuais e deixar claro que não é disso que o projeto de lei é um substitutivo. Não é isso que ele trata. Ele trata de regular os prestadores de serviço de ativos virtuais que realizam em nome de terceiros um daqueles cinco itens. sendo que dois dos cinco itens tem ou e claramente eles não sabem lidar com isso. Claramente não sabem lidar com isso. Então, estamos anos luz. Estamos anos luz. Até por isso, Rony, até por isso que já já a gente vai começar o evento pra falar sobre empreendedorismo na Estônia. Estamos a quase dez minutos do evento por isso eu rapidinho em menos de cinco minutos aqui. Dá pra falar que eu não abri. Deixa eu já abrir aqui as postas então. Cadê aqui? Competições. Já vou abrir. Vou abrir como eu não vou falar de outras moedas. Ah, vou falar... Não tem o Mirror. Não dá nem pra falar da Mirror. Não dá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos falar de BTC pro dia sete é pra amanhã. Então amanhã a gente vai apostar aí. Apostar não, né? Fazer nossas previsões. Vocês vão fazer suas previsões utilizando seus bloquitos. Se o Bitcoin estará positivo ou negativo amanhã dia sete. Tá aberto. Tá na tela. Tá? Dois. Seguindo adiante aqui, eu quero falar de uma plataforma chamada Mirror. Mirror.